Existe alguma notícia, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lures. Mas, entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, Chico, essa resposta porque, infelizmente, há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec. Infelizmente, há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiums e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros, no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec. De maneira que a sua resposta é, também, para nós, de um valor inestimável. Pensamos, muito obrigado, pensamos que, quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará a notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostre. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Obrigado. Obrigado.